A CIDADE NO BRASIL 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 Agora, como as chuínes, nós vamos fazer o importante juramento. Ok? Coloca a mão aí na estagaredal, qualquer coisa que seja. E fala assim, de hoje em diante... Repete, de hoje em diante... Esse é o juramento, vai lá. Não, 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 não. Olha só, de novo. Ok? Esse é o juramento. É um juramento bastante importante, gente. Assim, de hoje em dia, do nosso processo fisiológico, dessas 13, 15, 20, 50, N necessidades fisiológicas fundamentais, uma das que a gente mais machuca o nosso corpo é o bucejo. Eu fiz ele mais. Ok? Bucejar, não bucejar te dá covid. Vamos usar isso. Não bucejar te dá covid. Ok? Pronto, agora sim. Agora peguei no pé. Quero ver que ele não vai bucejar. Uma ideia importante do Ayurveda é o seguinte. A maior parte das doenças que você tem não acontece de uma hora para a outra. Elas acontecem porque persistentemente você foi ferindo o mecanismo natural, básico do teu corpo. Se você, toda hora que teu corpo está com sono, você não dá sono para ele. Se toda hora que teu corpo está com fome, e você não dá comida para ele. Se toda hora que teu corpo está com vontade de fazer cocô, xixi, etc., você não vai no banheiro, etc. Soltar gases também é um aspecto problemático na nossa cultura. Arrotar também. A gente tem esses três para trabalhar. Soltar gases, arrotar e bucejar. Mas vamos começar do ponto de vista dos três porquinhos da gente. Nesse momento, a gente precisa começar com o do bucejo. Isso. Estica o braço, estica o braço, estica o braço. Isso foi quase. A primeira coisa é que o juramento tem que ser de braço levantado. Ok? Para vocês verem a diferença de como faz diferença para o pulmão ele poder expandir a caixa torácica sem que teu braço está incomodando. Ok? O Vassantilado uma vez falou lá assim, quando você acordar você devia estar duas bucejadas pelo menos com o braço esticado para cima. Para cima no sentido de deitado e ele não estar para o alto, em direção à sua cabeça. Fazendo com que você tenha toda uma expansão da sua vaqueira. Certo? No meio você pode... Não, não precisa não. Você não vai atrapalhar o seu bucejo. Mas a ideia é se a gente não buceja. A gente arrebenta o nosso sistema respiratório. Ok? Sempre que a gente não atende alguma dessas necessidades fisiológicas imperiosas vamos colocar assim em português. Ok? A gente arrebenta o nosso sistema nervoso. Nosso sistema nervoso, gente, é que nem o negócio do pavilhoso. Você toca a sininha ele começa a salivar. No sentido de que ele é adestrado a ter uma resposta. E se você adestra ele errado ele para de saber como fazer aquilo. A gente já conversou sobre o sono na nossa sessão sei lá, 3. A gente já conversou sobre o agno em todas as nossas sessões. A gente já conversou um pouco sobre as excretas também aqui e ali. Mas a nossa ideia mais importante é que para além disso por exemplo quando você está com vontade de chorar e você não chora sabe? Tipo, segura esse choro menino larga de ser marica etc. e tal, a gente está perdendo a capacidade de ser humano macaco se você quiser. Ok? Tem todo um aspecto importante da gente que é que a menstruação a princípio quando a Ayurveda foi escrita classicamente você nem podia muito conseguir bloquear a menstruação como a gente consegue hoje em dia. E nesse sentido a gente também vai considerar a menstruação como uma necessidade fisiológica fundamental e mexer o corpo porque hoje em dia tem tipo você ficar no escritório não sei quantas horas e você não pode nem levantar e ir para o banheiro senão ou teu chefe de alguma forma te despor mexer o corpo gente também é uma necessidade fisiológica fundamental mas isso a gente chega lá. Qual é a ideia do Ayurveda? Quando você bloqueia algum desses vegas que não é para ser bloqueado o teu sistema do Vata ele bate e se revolta dentro de você. Um exemplo que é muito fácil da gente mostrar fisiologicamente é a questão do do intestino grosso. Quando o intestino grosso ele se prepara para evacuar as fezes ele faz uma pressão tal qual o teu coração bombeia sangue para o teu corpo inteiro e não é pouca coisa. Não faça isso em casa mas assim cada cena de verão quando corta uma veia sai sangue ok? Então o nosso intestino ele faz uma pressão de 10 11 12 miligramas de pressão de mercúrio para fazer o teu cocô sair. Gente isso é pressão para cacete. Ok? É todo um coração ali ok? Mas da mesma forma como a gente consegue mensurar isso fácil espirro a gente consegue também fazer etc. Hoje em dia muita gente já fala assim ah não bloqueia espirro porque vai te dar um monte de problema não tem isso nossa digamos assim nossa cultura ocidental já tem esse lugar de que bloquear espirro já não é feio você tem que só saber onde espirrar porque hoje em dia na rua você espirra todo mundo te olha como capítulo mas mesmo com covid gente é importante vocês espirrarem não precisa espirrar na cara da pessoa certo? É uma das coisas que a gente viu em um dos professores da gente falando essa foi ótima qual é a forma certa de se espirrar? Esse foi muito bom você põe a mão no joelho sem dar uma abaixadinha só põe a mão no joelho mesmo vai pra trás e e tem que ser não pode ser ok? então você tem que levar a cabeça pra trás você pode fazer pra trás não tem problema mas quando for pra frente o som tem que ser por que o som tem que ser porque olha só a posição que você faz com a boca quando você faz ok? é um canudo certo? então isso faz com que toda tua garganta fique em canudo e você vai e isso machuque menos a tua garganta porque é um um processo que no nariz não vai ser um problema mas na garganta aquele ar tá saindo também então a Ayurveda tem até código de conduta de como se espirrar só pra vocês verem o tamanho da loucura ok? mas a ideia do de todas essas vigas é o nosso sistema nervoso por um lado ele depende de um reforço positivo de um estímulo neuronal colocando na nossa linguagem ocidental sempre que você dá um feedback negativo pra um desse estímulo o teu corpo fala pô eu gastei uma grana aqui dentro pra gerar isso pra deixar o corpo saudável aquele imbecil lá de cima não tá atendendo eu pelo menos vou deixar eles se ferrar sozinho entende? ele para de te ajudar ok? então anota isso daí a gente depende dos nossos impulsos fisiológicos fundamentais só que a gente não controla eles e o jeito deles voltarem de novo é quando eles te trouxerem um bolo você falar ok pode sentar aí e come e não exatamente ai tô ocupado agora tem que entregar um relatório ok? se você ficar fazendo isso com teu amigo impulso nervoso ele vai parar de te visitar ele vai falar ai não tá sempre ocupado eu não vou lá mas perturbar ele não esse é um primeiro problema que é você perder a capacidade de dormir você perder a capacidade de ter fome você perder a capacidade de bocejar outro dia por exemplo eu fui espirrar e ai pela razão que for eu só virei pro lado pra não espirrar em cima da pessoa nisso o espirro já foi embora não era pra eu ter virado pro lado não tava com tempo pra isso eu falei pô foi mal mas da próxima vez eu espirro em cima da pessoa brincadeira mas a ideia é a gente tem que ficar ligado quando começar a virar a curva do espirro você já tem que ir se preparar lá assumir a postura ver se não tem ninguém na mira do míssil e tchum ok? então um a gente depende do impulso fisiológico fundamental pro nosso corpo poder funcionar e se a gente não dá o reforço a gente acaba adestrando o nosso corpo a não mais fazer aquilo tragédia ok dois é cada um desses impulsos fisiológicos fundamentais ele vai levar pressão ok pra algum canto do nosso corpo e essa pressão ela foi levada pra lá independente dela ser explodida pra fora ou não e se o corpo leva impulso neuronal leva vata pra aquele lugar e aquele lugar não expressa aquilo ele entre aspas leva uma descarga elétrica do raio e queima o fusível sabe? antigamente isso aconteceu hoje em dia isso já não é mais tão comum então você ter um impulso fisiológico fundamental e bloquear ele queima algum fusível nervoso daquele sistema ok? isso faz com que outras funções do tipo no caso do bucejo que é expandir o o pulmão o corpo pare de ter a capacidade de isso boa expandir o pulmão quem quiser vai até jogar um pouco a cabeça pra trás ainda que fica mais gostoso que é um pranayama isso também mas a ideia é que na medida em que a gente solta esse raio de impulso nervoso no sistema e a gente queima o fusível porque a gente não expressou aquela potência pra fora cada vez mais o nosso corpo vai perdendo a malha nervosa pra fazer aquela função no dia a dia a gente vai destruindo o nosso sistema elétrico com isso na nossa linguagem ocidental isso é tão importante gente que no estangamidai que é um texto que a gente usa mais dos 120 capítulos que o treco lá tem esse capítulo é o capítulo 4 primeiro capítulo é tipo o que vamos falar o segundo capítulo é a rotina diária o terceiro capítulo é a rotina anual o quarto capítulo é sobre quais necessidades fisiológicas devem ser suprimidas e quais necessidades psicológicas quais necessidades fisiológicas não devem ser suprimidas e quais necessidades psicológicas devem ser suprimidas pra que você se mantenha saudável antes de falar de vata antes de falar de um monte de coisa gente sabe quando você tipo passa por uma criagem e fala antes de você chegar lá você precisa passar por essa criagem daqui então no Ayurveda ancestral isso tem bastante a ver com a cultura indiana de hoje em dia também de que você está tendo aula com o teu professor de sangue e de repente no meio da sessão e está tudo certo mas a gente chega lá o primeiro passo a gente já deu que é o do espirro o segundo passo é o do bucejo ok vejam na própria vida de vocês como que bucejar ajuda você a ter mais energia ajuda você a ter menos cansaço ajuda o pH do teu sangue estar com uma quantidade de gás carbônico dissolvido diferente porque basicamente a gente vai ficando sem respirar direito sem respirar direito sem respirar direito sem respirar direito o corpo vai acidificando o sangue aí o corpo fala vou morrer aí ele fala morre não aí ele fala então buceja senão eu morro aí você buceja para jogar uma quantidade absurda de oxigênio para dentro do sangue e levar pressão para os alvéolos mais da base do pulmão para eles se expandirem de novo retirar o gás carbônico por aumentar a quantidade de oxigênio restaurar a quantidade de oxigênio no sangue então gente do ponto de vista do prana que a gente conversou na nossa sessão 5 qualquer coisa que seja buceja aumenta muito o prana é o pranayama mais natural que existe ok e se você for ver até os 3 4 anos de idade quando a mãe começa a falar para de fazer isso menino é feio põe a mão na boca etc e tal precisa sempre bucejar sem a mão tá na boca etc e tal por questões sociais vai lá você faz um braço ok mas se for possível você vira para o outro lado e glória do meu ouvido certo sempre que vocês puderem gente ao acordar acorda o vizinho lá você já se sua esposa fala para de ser exagerado menino você fala ok você vai e muda de quarto isso ajuda a gente a fortalecer a garganta ficar sem infecção na garganta resumo da história quer melhorar bastante a tua imunidade para o covid buceja bastante e passa um pouco de óleo no nariz simples assim não é tão simples assim gente mas entenda como que uma parte importante da gente ficar doente com o covid tem a ver também com a gente não bucejar direito é claro que não é só isso mas na conduta diária quanto mais a gente buceja bem mais esse nosso aparelho fonador traqueia laringe faringe etc recebe uma massagem ok fizemos o nosso juramento sim então agora todos juntos em coletivo que delícia tudo de bom vamos às duas namastê os o A CIDADE NO BRASIL